Fala galera, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador de marcas. E nesse vídeo eu vou te ver lá todo o segredo por trás desse aplicativo. Então você vai ficar sabendo aí de uma vez por todas se ele realmente funciona e se é mesmo possível ganhar dinheiro apenas avaliando aí os looks da Shein, combinado? E outra coisa, presta bastante atenção nesse vídeo, presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar. No final eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com você, para não acabar aí você caindo num golpe, perdendo seu dinheiro, tá bom? Bom, mas antes de mais nada gente, o avaliador de marcas ele é vendido somente através do site oficial, tá? Que inclusive eu deixei o link aqui embaixo para você conferir lá depois desse vídeo, beleza? Então como que você vai fazer? Clica nesse link, você vai cair direto no site oficial, efetua sua compra, preenche seus dados, faz seu cadastro. E uma coisa gente, preencha o seu e-mail com bastante atenção, por quê? Porque é por lá que você vai receber todo o seu acesso, tá? Então você vai receber todo o seu acesso ao aplicativo, tudo bem certinho, como que é o passo a passo para você se cadastrar, cadastrar sua conta bancária, fazer o saque, como que você vai avaliar, utilizar o aplicativo. Mas assim gente, pode ficar bem tranquilo, parece que é muita coisa, mas não é. É muito, muito, muito simples utilizar o avaliador de marcas, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. E o avaliador de marcas nada mais é do que um aplicativo onde você vai avaliar os looks, tá? Tanto o masculino quanto o feminino. Então sim gente, o avaliador de marcas serve tanto para homem quanto para mulher, tá? E é muito simples, gente. Quando você fizer o seu acesso vai aparecer uma esteira com looks e você simplesmente vai falar se você gostou ou não gostou, tá? E por que que empresas pagam para consumidores, pessoas reais fazerem isso? Porque com essa avaliação eles conseguem montar um banco de dados, conseguem ver as preferências do público, consequentemente a cada lançamento eles vão sendo mais assertivos, vão vendendo mais e consequentemente lucrando e ganhando mais dinheiro. Então ajudam ambas as partes, né? Tanto as empresas que ganham mais, quanto os consumidores que precisam de uma graninha extra e fazem essas avaliações. E o avaliador de marcas ele fica disponível 24 horas por dia, tá? Então ele funciona de boa e de qualquer celular basta você ter uma conexão com a internet, tá? Então você pode fazer aí no tempo que você tiver, no trânsito, sentado lá no busão, indo e voltando do trabalho, sentado no sofá da sua casa. Então basta você ter uma conexão com a internet que você tem acesso aí ao avaliador de marcas, tá? Outra coisa, gente. É muito importante falar isso, tá? Não entre com expectativas que você vai ficar rico do dia pra noite. O avaliador de marcas nada mais é do que uma forma de renda extra, beleza? Então se você tá precisando daquela graninha pra complementar a sua renda principal, tá faltando uma graninha aí no fim do mês pra pagar alguma continha, então o avaliador de marcas ele realmente pode te ajudar bastante com isso. E aquele alerta que eu citei no começo do vídeo que eu quero compartilhar com você, pra você tomar bastante cuidado com o site onde você vai comprar o avaliador de marcas, o seu acesso. Por quê? Porque devido ao grande sucesso que o avaliador de marcas vem fazendo, e infelizmente muitas pessoas estão agindo de má fé e vendendo cópias falsas na internet, tá? Pra pegar os seus dados, pra pegar o seu dinheiro, então presta bastante atenção com isso. Às vezes eles vendem esse aplicativo até abaixo do preço de mercado pra você se atrair, tá? Lembrando que, pra te ajudar, eu deixei o link do site oficial do avaliador de marcas aqui embaixo da descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, combinado? Mas então é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado. Tirado todas as suas dúvidas, qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? E você que já tá utilizando o avaliador de marcas, deixa aqui embaixo quantas horas você se dedica e quanto você ganha pra ajudar as demais pessoas, tá bom? Então é isso. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.